Inscreva-se agora mesmo em nosso canal, e fique por dentro de todas as novidades. Para baixar esta partitura, acesse o link que está na descrição deste vídeo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acesse nosso site www.projetolovai.org e tenha acesso a milhares de partituras e conteúdo gratuitamente. Até a próxima!